Somente nesse ano de 2021, o estado de Santa Catarina voltou a registrar mortes pela dengue. Pensando nisso, em todo o estado tem essa ação, mas aqui em Criciúma, no próximo sábado, lá no centro, no Calçadão, vai ter uma ação promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses aqui do município para conscientizar as pessoas, então, a fim de que fazer, na verdade, as ações para combater a ação desse mosquito e, consequentemente, a doença, todo o transtorno que traz também. A gente está aqui no Centro de Controle de Zoonoses, comigo está a Simone, que é a coordenadora. Simone, então, esse número de mortes, né, depois de quatro anos, o estado de Santa Catarina sem nenhum registro, agora voltou a ter falecimentos, então, em conta desse tipo de doença, acende o alerta e a importância, então, desse tipo de ação aqui para realmente acender esse alerta e também um aviso, né, para que as pessoas tomem cuidado e não se descuidem. Sim, todo ano, o Centro de Controle de Zoonoses, o pessoal do agente de endemias, a gente faz uma ação. O ano passado a gente fez, o ano anterior não, por causa da pandemia, né, mas mesmo com a pandemia, os agentes sempre trabalhando no combate, tentando manter o município de Criciúma fora da lista de infestado. Graças a Deus a gente tem mantido esse quadro, né, mas não quer dizer que o município não se torne alvo, né, até porque os nossos municípios vizinhos, eles estão infestados, já tem casos de dengue, já tem casos de autoctones que são dengue contraídos no próprio município, então a nossa ação sábado vai ser para passar as orientações para os moradores de Criciúma, né, tirar dúvidas, mostrar os recipientes que acumulam essas larvas, esse mosquito. Simone, por mais que ao longo dos anos a gente sempre acompanha, né, essa campanha de conscientização das pessoas, às vezes não tem essa noção de que pode matar realmente, né, então é algo que é um mosquito, são ações simples, mas vocês percebem que às vezes as pessoas não têm essa noção de que essa doença trazida por esse mesmo mosquito pode matar? Sim, sim, ele mata, porque a dengue ela tem vários estágios, né, então tem pessoas que têm imunidade um pouco mais baixa, então ela evolui muito rápido, né, porque tem a dengue hemorrágica, que o quadro se torna bem preocupante e leva a óbito sim, tanto que temos já, depois de quatro anos, o estado, sete óbitos por dengue, então é um número muito elevado, né, por um único ano, então, leva a morte sim. Não temos vacina ainda para combater o vírus, né. Simone, só para finalizar então, vocês vão estar lá no centro de Criciúma no sábado, a partir de que horas? Vamos estar na Praça Nerio Ramos a partir das oito horas, até meio-dia, né, vamos estar lá para esclarecer qualquer dúvida, dificuldade para se entender o que é a dengue, o que a dengue causa, né, e o pessoal tem que entender que dengue mata, gente, e nem todos os municípios estão preparados para receber esses casos elevados de dengue, então, vamos nos atentar, a estação de calor, chuva, então, cuide um pouco mais do seu terreno, do seu espaço, né, que se cada um fizer um pouquinho só, a gente consegue diminuir os casos de dengue, né. Criciúma, no momento, até hoje, está registrando 12 focos, né, sendo que desses 12, 11 já foi finalizado, nós já fizemos toda a parte de vistoria, temos só um, só invigente, que vamos retornar a partir do final desse mês, então, vamos manter, assim, né, para que não aumente, só assim a gente consegue eliminar o mosquito.